Obrigado! O Jesus é uma church... O Jesus é um Jesus é um Evangelho O Jesus é um Enquista Ele é um Enquista O Jesus é um Pai Deu pra direita, deu pra direita Vai, 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 vai Deu pra esquerda, deu pra esquerda Vai, 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 vai Dois os manos e dois os palmas Tchau, 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 tchau Vou lá bem alto e não grito Ei, 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 ei E com o nosso coração Que vai feliz, exame Vem, Senhor, nãoorgar reBY Jesus Cristo é nosso amigo A do teu coração vai ver agora E a princesa vai embora A do teu coração vai dançar A do teu coração vai dançar Ele é o início, ele é o fim E também Cristo vai cantar assim Vai pra direita, vai pra direita Vai, 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 vai Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai, 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 vai Vai, 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 vai E mais um palco, tchau, 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 tchau Vai, 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 vai E dá um grito, ei, 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 ei E com o teu coração E também Cristo vai ver E aleluia, aleluia, aleluia Deus é o amor Deus é o amor Deus é o amor Deus é o amor Jesus é festa, Jesus é dança A conta do que me dá toda criança Ele é o início, ele é o fim E também Cristo vai cantar assim Jesus é festa, Jesus é dança A conta do que me dá toda criança Ele é o início, ele é o fim E mais um palco, tchau, 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 tchau Coração que também diz a lei, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.